Meus amigos, a senhora Rosângela da Silva, conhecida também como Janja, primeira dama do Brasil, mulher do Lula, disse algo completamente absurdo nessa semana, mas tão absurdo que eu particularmente cheguei a lembrar da Dilma, né? Se bem que a Dilma falava as besteiras dela lá e tava tudo certo, quer dizer, ela queria saudar a mandioca, estocar vento e tudo mais, né? A gente dava risada, era meio que entretenimento, né? A gente se divertia. Só que ela não tinha cara de pau de mentir descaradamente como, ao que parece, fez a senhora Rosângela da Silva nessa ocasião. Veja, ela teve a coragem de dizer que a taxação que o desgoverno federal quer impor sobre produtos importados a partir de 50 dólares iria recair sobre as empresas e não sobre os consumidores, né? Veja, uma mentira descarada. Como alguém pode falar um absurdo desse? É desconhecimento, burrice ou mal-caratismo mesmo, né? Coloca aí nos comentários qual a sua opinião. Eu prefiro ser inocente e achar que foi desconhecimento, sei lá, né? Não vamos fazer acusação aqui, não vamos ser leviano. Mas, de qualquer maneira, foi uma mentira tão grande, tão absurda, que o desgoverno levou uma pancada, passou vergonha internacional agora pras empresas, que tiveram que vir a público e desmentir essa historinha aí da Janja. Porque parece ser sempre o mesmo modus operandi do PT. Mentir, enganar e deturpar a realidade pra população. Pra aquele gado que acredita fielmente no que esse cidadão fala, né? Então parece que o PT realmente só sabe trabalhar com a mentira. O PT e todos que são ligados a eles, né? Porque até os seus eleitores, né? Eles parece que gostam de ser enganados. O que interessa é jogar números, é falar, né? É dizer que tem 30 milhões de crianças de rua aqui no Brasil, como o Lula fazia lá fora, como ele mesmo já expôs. Tem vídeo circulando aí na internet, né? Então veja, não tinha como ser diferente. As empresas vieram a público e veja só. Empresas desmentem Janja e avisam que imposto será pago pelo cliente. Como eu falei em vídeo anterior, que seria. Não existe essa, o dinheiro não nasce em árvore, filha. Se você vai taxar a empresa, o que a empresa vai fazer? Vai repassar essa taxação pro consumidor, né? Direta ou indiretamente, quem vai pagar é o consumidor. Isso é básico, uma criança sabe disso. Então veja, as três principais empresas de comércio eletrônico do continente asiático, Shen, Shopee e AliExpress, desmentiram a primeira dama, Janja da Silva, que nas redes sociais, em meio à multidão de críticas ao governo do ex-presidiário Lula, para despistar o número de reclamações, havia afirmado que o imposto de 60% nas compras a partir de 50 dólares seria de responsabilidade das plataformas. Uma mentira deslavada, não é? E vejam só a publicação dela afirmando isso. O arroba Choquei, aqui, é uma página, tanto no Instagram, acho que tem também no Twitter, né? Mas ela meio que respondeu uma publicação da Choquei, criticando justamente essa taxação, né? Então ela respondeu dizendo o seguinte, a taxação é para as empresas e não para o consumidor, alegou cinicamente a socióloga. Meu Deus do céu, e aí? Burrice, malcaratismo ou mentira mesmo, né? Desconhecimento, sei lá. Coloca aí nos comentários. A resposta veio rapidamente. Nesta sexta-feira, as companhias fizeram questão de frisar que o novo superimposto, quem deverá quitar é o cliente. Vamos lá. Com relação a produtos comprados de fora do Brasil, você poderá estar sujeito à incidência de impostos sobre importação. Todas as taxas de liberação alfandegária são de sua responsabilidade e não temos controle sobre essas taxas. Explicou o termo de contrato da SHEN, que foi escrito em letras maiúsculas para deixar a questão bem clara ao consumidor. Pois é. Seguindo o exemplo da colega, já que o governo federal tenta omitir a taxação, a Shopee também foi direta e destacou. Esse tributo é de sua responsabilidade exclusiva e não é reembolsado pela Shopee, pontuou. O comprador é obrigado a fazer o desembaraço a doaneiro. Entre em contato com a alfândega local, pague o imposto e forneça o documento para a liberação alfandegária, completou a AliExpress. Até Lula voltar ao poder, o imposto de 60% só era devido em compras a partir de 3 mil dólares, destinadas tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. Com o retorno do PT ao comando do Brasil, a alteração foi drástica, passando a ser taxada todas as aquisições de 50 dólares em diante. E o PT queria taxar até mesmo as encomendas ali, os produtos, abaixo de 50 dólares, tá? Eles voltaram atrás aí porque viram que ia pegar muito mal. De qualquer maneira, meus amigos, isso aqui é um completo absurdo. E agora o desgoverno passa uma vergonha internacional para empresas privadas que tem que desmentir aí a lambança que a senhora Janja fez, né? Ou falou, intencionalmente, por burrice, por desconhecimento, ou por mal-caratismo mesmo. Não sei. Mas o fato é que ela fez e as empresas tiveram que, via público, desmentir essa história. Porque, já pensou? Um monte de gente vendo lá o tweet da Janja, né? Falar, ah, não, se é a Shopee que vai pagar, então vou comprar. Aí vai lá, compra, né? Inocentemente, acreditando, numa figura pública, que é a Janja, e cai no golpe, né? Aí a Shopee vai lá e responde, ô, filhona, você tem que pagar o imposto aí, tá? Não sou eu que vou te reembolsar, não. A pessoa lá, toda feliz, contente, saltitante, não é o Randolph, não. Compra um produto na Shopee, na AliExpress, quando chega aqui, fica preso na alfândega. Aí ela não entende, ué, mas a Janja falou que a Shopee que ia pagar, o que está acontecendo, né? A pessoa não entende. Quer dizer, essa gente está tão fora da realidade, mas tão fora da realidade, porque, veja, segundo a Marina Silva, nós temos aqui, não 30, mas 120 milhões de pessoas passando fome nesse país, né? O que eu já falei, repito, ratifico, é um perigo essa frase vindo da Marina Silva, porque você olha para ela, dá vontade de oferecer um prato de comida. Então, quando ela fala isso, qualquer um vai acreditar, né? Pô, se a ministra de Estado está falando isso e está nesse Estado, está passando fome mesmo, né? Tem 120 milhões de pessoas passando fome nesse país, vamos ajudar o Brasil, né? O pessoal vem investir aqui por pena, não por confiança. Desculpa a brincadeira aí. Bom, continuando, se tem 120 milhões de pessoas passando fome, então, a senhora Janja, né? A Rosângela da Silva, ela tem que ter mais consciência e não querer comprar aí uma mesa de 200 mil reais, né? Porque foi isso que ela tentou fazer. Então, veja, Janja tenta comprar mesa de 200 mil, mas é barrada. Bom, graças a Deus ela foi barrada, né? Mas isso mostra o completo descolamento da realidade. Sabe, a completa distância, a enorme distância que tem desse desgoverno com você, mais pobre, que ganha um ou dois salários mínimos, sabe, que vende o almoço para comer a janta. Uma pessoa que está ali comprando ou tentando comprar uma mesa, uma mesa de 200 mil reais, você acha mesmo que se preocupa se você está passando fome ou não? Se você está conseguindo alimentar a sua família? Você acha que ela está preocupada com isso? Você acha que o desgoverno Lula está preocupado com isso? É óbvio que não, né? Então, ela tentou comprar a mesa de 200 mil reais porque ninguém falou nada. Conseguiu comprar ali uma cama de 60 e poucos mil e um sofá de 40 mil reais, totalizando mais de 100 mil reais. Só que isso não vai ficar barato não, hein? Porque, veja, o governo petista terá que explicar compra de sofá por 65 mil reais, né? Acho que eu confundi. O sofá de 65 mil, a cama de 40. Gente, cama de 40 mil reais vale mais do que meu carro, né? Bem mais do que meu carro, né? Então, o desgoverno do presidente Lula terá que dar satisfações à Câmara dos Deputados sobre a compra de um sofá no valor de 65 mil para compor a mobília do Palácio da Alvorada. Os móveis adquiridos pelo petista nessa gestão para a Alvorada foram comprados com a dispensa de licitação e estão no radar da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, né? Foi convidada nesta quinta-feira para prestar esclarecimentos no colegiado. Se não comparecer, o status da solicitação poderá evoluir de convite para a convocação. E ela precisará apresentar bons argumentos que convençam a Comissão sobre a relevância de se adquirir 11 imóveis para o Alvorada pelo valor de 379 mil reais. Só o sofá foi 65 mil, né? E a Janja quase conseguiu aí comprar uma mesa, uma mesa, senhores. Uma mesa por 200 mil reais. Faz o L aí, porque esse é o governo que diz se preocupar com o mais pobre. Será mesmo? Acho que não, né? E o desespero é tão grande para enganar você, principalmente, que fez o L, que o desgoverno gastou milhões, dezenas de milhões de reais em campanhas publicitárias, em vídeos ali para mostrar os 100 dias de desgoverno, né? Então, olha só, veja quanto cada emissora ganhou para passar campanha dos 100 dias do governo Lula. Então, para resumir aqui, a Globo recebeu 11,6 milhões, o SBT 9,8, o Record 6,6, Band 3,7 e a Rede TV 854 mil reais, né? Totalizando, então, deixa eu ver aqui, 30 milhões de reais foram o que essa, foi o que essas emissoras receberam da SECOM para passar aí a propaganda do Lula. Quer dizer, 30 milhões de reais saíram do seu bolso, do meu bolso, para poder mostrar aí o que o desgoverno fez ao longo desses 100 dias. Basicamente nada, só afundar a economia. E, óbvio, né? Inaugurou o letreiro lá do Ministério. E aí, tá feliz? Faz o L agora, né? Para os petistas que vêm aqui me xingar, dizer que eu tô mentindo e tudo mais, refute a realidade. Eu tô mentindo que a SECOM destinou 30 milhões para o Lula passar uma propaganda falando bem do governo? Tô mentindo? Tá difícil, tá cada vez mais difícil negar a realidade, né, petista? Faz o L aí, porque a situação só tende a piorar. Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.